1 Uno Bati Bateu? Que? Ah não, gente! Só não dá pra jogar! Você sabe que é Marcolina? Você sempre rouba! Eu não jogo mais! Eu tenho certeza que esse jogo faz parte da estratégia da invasão de hoje! Já ouviu a frase, a ocasião faz o ladrão? Bom, na realidade não é bem isso. Eu sou especialista em roubos. Posso roubar qualquer coisa sem ser pego. A pessoa não precisa estar com o celular ou o dinheiro à mostra. Ela precisa simplesmente mostrar os sinais. E pensando em todo o meu histórico, eu quero ir mais além. Eu vou roubar todo o dinheiro das pessoas que nos roubam há décadas. Aqueles povos miseráveis nem sabem o que é cultura. Quem são essas pessoas? Políticos, é claro. Tem a mão desses malditos corruptos. Outra dúvida. Por que eu? Porque você é uma jornalista desconhecida, mas que quer alcançar o topo do noticiário e ganhar reconhecimento. Eu preciso de alguém mais capaz. Alguém que não abaixa a cabeça pra nada. E que seja mais corajosa. Pessoal, pessoal. O palácio está colocando o dinheiro na mala agora. É hora de agir. Eu preciso de alguém